Atenei muito bem minha viola pra cantar nesse cateretê Essa moda é uma carapuça que pra muita gente vai caber Eu até vou pedir no desculpa pros ouvintes não se ofender Muitas vezes a gente agrava um amigo leal sem a gente querer Vem melhor na hora da morte que no dia do nascimento É ali que o nosso coração pega muito mais entendimento Tem muitos homens que é casado da ideia levada ao vento Mulher boa e prestigiosa no mundo não acha nem 20% Uma casa só leva a derrota quando não tem boa gerência E a língua sendo comprida é que provoca desavença Um coração apaixonado pela cara se vê diferença Muita gente não conhece Deus e o boi tá na canga e conhece a querência Traz a vida no perigo quem persegue mulher casada O que é pouco com Deus é bastante e o bastante sem Deus não é nada Chegarou me fazer feitiço meia noite nas encruziada Mas o que a gente planta coi o meu santo foi foi que eu venci a empreitada Um cachorro que late não moide os antigos que assim dizia É na boca de quem não presta que o que é bom nunca tem valia Levo em nome de vagabundo só foi busca e de cantoria Mais um prazo eu tenho na vida Quem me jogou pé de hoje faz coitesia E aí E aí Tchau, tchau.